Oi meus amores Oi meninas Tudo bom Hoje nós vamos passear Não sei se é hoje ou hoje Tem que esperar Dona Adriele A gente decidiu o que ela quer Já esvaziou o guarda-roupa Aí ó Já esvaziou o guarda-roupa Já testou 15 roupas Não gostou de nada Eu tô aqui aguardando Vem me arrumei que eu vou me arrumar Vou ficar esperando Quem é o meu bebê? Quem é meu bebezão? Drinielle eu vou postar aquele vídeo Quem é meu bebezão? Eu Beijo do marido É isso Sigo na luta Daqui a pouco eu me arrumo A gente vai passear O meu bebezão Fazer foto E alimentá-la Oi meus amores Fiz Começando Começando mais um vlog Meu cabelo todo Coisado Fotinhas Um lugar super fofo Um café rosa Que tem aqui em BH E eu acabo de levar lá pra fazer foto Coloquei essa calça moon Essa sandalinha E suéter rosa E suéter rosa Fiz um baby Meu filho Eu não vou descer nem o pau Já tá estragado Meu Deus Eu des salto Descer escada Levantou meu banho Esse ser humano começou o vídeo É esse irmão Falou no vídeo Falou no vídeo Falei Põe o cinto Nós aqui é radical Nós não usa cinto Nós é contra a lei Não é não Estamos indo Fazer uma foto Gente ela é uma cafeteria toda rosa O café é rosa A limonada é rosa Eu nunca fui É comer e cagar Que corante né Muita mistura assim né E aí Eu tô indo mais pra foto mesmo É só fazer isso Boa 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 Gente é ali ó O café rosa Gente olha aqui tem uma área Externa ó É Aí a gente tá com o nosso Pratinho Vou mostrar pra vocês Gente olha aqui a área externa Tô vendo Aí fica essas mesinhas rosas Tem esse fundo aqui Gente eu nem comi ainda A garota comeu Eu tô fazendo foto Antes que o sol vai embora Vou deixar vocês aqui Vamos lá Vamos lá Não gostei muito Sabe É só bom pra tirar foto Mas pra gente Mas pra gente tirar foto A gente tem que consumir algo Né? Então Então Me frustrei Me frustrei Me frustrei Mas é isso Mas é isso que vale a experiência E as fotinhas tiradas Parece que Parece que Parece que Tá feio Por que que tá feio amor? Aqui Ó Tá começando a ficar bonito Não tô vendo nada bonito Como é que chama aqui? Pampulha Feio? É É Parece até Bangu Porque quando fala Pampulha Gente É O povo pensa Pensa que é a Lagoa A Lagoa Né? Que só tem isso lá O Iati Ate Clube lá Não sei o que A gente nunca passou por esses bairros Então as pessoas engrandecem a Pampulha Aí o Gaio tá zoando aqui Como que engrandece a Pampulha Eee Gente essa aqui é a Lagoa da Pampulha Tá meninas? Ó Ai que paz Eu quero ficar num lugar de silêncio A gente tá caminhando A gente veio aqui no nosso Segundo mês de namoro E uma Já eu maduro Sei lá em casa Foi? Foi Ah foi o segundo? Foi Foi o primeiro não? Não O primeiro a gente foi no shopping Foi no shopping No shopping Itaú A gente vai ficar aqui Com a paz interior É Tch 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 Sentamos aqui E assistimos o pôr do sol Pôr do sol Tô bem pertinho gente É uma paz Até surge um jacaré Jacaré na lagoa A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe tóra Mãe Olha só Shاط Lá Ah, tava demorando Tava demorando Não, bonito pra caraca Caraca, tô melhorando E a gente que veio Atrás de um De um restaurante Aí colocamos o endereço O endereço é uma rua cheia de prédio A gente tá pedindo pelo iFood E o iFood vai entregar aqui É sobre isso Gente Ih, tô escuro Pegando, rapidinho Conseguimos Ficamos na rua Na real, era em um prédio Eles tão trabalhando dentro de casa Semana que vem Semana que vem eles vão estar com o estabelecimento Então já seguem Nós vamos experimentar e vamos falar pra vocês o que achou Chegamos Já tomei banho E agora vamos experimentar o pão com alho Pedi picanha E o H pediu de coração Olha Pão de alho Pão de alho De picanha Pão de alho Coração pra caceta No credo, Zé Ai Nossa, achei que você ia dar em minha boca Não Do céu Que horror Que feio Vamos comer Deve ser bom na hora Deve ser bom na hora O jogo começou com aperto start Na vida você ganha, você perde Meu filho Faz parte E é Comemos Muito bom Muito bom O meu pão tava queimado Mas é bom Muito bom Muito bom Top of the best Você tá falando essa frase Você nem sabe o que o que significa Top of the best The best? Sei lá o que é É the best Eu ouvi Achei legal Tá E aí Eu coloquei pra vocês No Instagram Porque eu falei que eu ia responder perguntinhas Pra vocês Aqui nesse blog A gente vai responder Deixa eu escolher essa pergunta Quem você apaixonou primeiro? Lógico Eu joguei meu charme Né? Foi ele Foi ela Quem você apaixonou primeiro? Foi tu Foi você Já fui eu Porque foi Eu te mandei mensagem te chamando Pro rolê Mas você se apaixonou primeiro Você me mandou mensagem Porque você já tava encantada Não Não Eu te mandei mensagem Porque eu queria ver o meu amigo Não Você tava com a segunda intenção Foi ela Foi você Foi eu né Eu tava na minha casa De folga Coçando a bunda Sem nada pra fazer Né? E ela toda sonhada Foi lá E me mandou mensagem Né? Não E aí neném Não Oi sumido Mentira Passa lá em casa Mentira gente Não E ela Não Não foi Não Não foi Calma aí Quem mandou mensagem? Eu Porque a gente A gente tava nove anos sem se ver E você tava já apaixonada Não A sua mensagem foi safadinha Não foi Oi sumido Que oi sumido Nem foi isso Eu falei assim Oi tô no Rio Foi isso que eu falei É Então Mas já foi assim Oi tô no Rio Brota aqui gatinho Mentira Apareceu lá em dois minutos Mentira Usou o vidro inteiro de perfume Mentira porque teve que ter um desenrolo Teve que ter uma conversa longa É De um papo bem ruim É Entendeu? Fui stalkear Fui dar uma olhada Me seguiu rapidão Me seguiu rapidão Pá Vou dar um Olá né Ver o que acontece E você apaixonou por mim Não Mas a gente não chegou a ficar A gente No primeiro dia que a gente se reencontrou Porque a gente já se conhecia É porque ela não quis Nem foi Ela queria mas tava com ele Queria Se enxerga Eu ainda Você olhava pra mim com a carinha de Mentira Mentira gente Nossa que homem Você tá muito emocionado É Então quem se apaixonou primeiro foi você Não foi ela Ah foi os dois Porque os dois começaram a chorar ali do nada Eu não Ah vai falar a verdade ou vai ficar mentindo? Mantenha a postura Fala a verdade Aí ela se apaixonou primeiro Não fala que você tem que olhar pra cá A câmera tá aqui Isso Ei você aí Você se apaixonou primeiro É Como está sendo a vida de casados Muitas situações Não Não é do lado não É do lado Já Já pergunta e responde Vai pô Tem Vai pular São São Dez Dez perguntas Ela tá escolhendo Quem briga mais? Ele Não Não Assim Depois que a gente casou A gente parou de brigar O apelido dela é Minha onça Mentira Oncinha Brata Não Não sou O que não tem de tamanho Tem de raiva É o famoso pinte Tá doido rapaz Ai minha garganta Mas assim gente Eu sou muito estressada Isso eu confesso que eu sou muito estressada E explosiva Só Ainda bem que eu sou zen Tem que ter Contraste Como está sendo a vida de casados Muitas toalhas molhadas na cama Toalha não gente Mas a pessoa Fazer xixi Dando descarga Ao mesmo tempo Isso existe Então A pergunta anterior já responde Você tá sério por que meu amor É braba Então tem loma né Tem sim gente Não Ele tem uma mania Meu pai também tinha essa mania Meu pai e meu irmão Tá mas aí Qual é a diferença Qual o problema De eu dar a descarga No mesmo tempo que eu tô Mijando Gente Porque vai ficar Que xixi Vai ficar a urina lá ainda Não fica 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 Eu faço Eu termino antes da descarga Primeiro Não é Dá aquele pá E depois eu dou a descarga Não é gente Vou filmar Vou postar nos stories Vai fumar o que? O pessoal vê que não gasta Não precisa Não precisa filmar nada Gente é assim Ele tá fazendo xixi E tá dando descarga ao mesmo tempo Isso me irrita muito Só E sapato Quando ele chega Ele deixa aqui na sala No canto No canto Na sala A Silvia Regina perguntou Você já parou de tomar Disponselcional? Você já parou de tomar Disponselcional? Não Ainda não Ainda não E não vou parar não Ainda não Não vai parar Não Quando for ter neném É daqui uns 3 anos Daqui uns 3 meses 3 anos Ah tá 3 anos Não parei gente Tô tomando isso Agosto, setembro ou outubro Ai gente Não tem briga feia Ah filha aqui não tem briga bonita não Fih Tinha que olha que bom com essa onça aqui É braque Só olhar daqui Delfe Não gente A gente não tem briga feia depois que casou Só discussão E a gente resolve ali mesmo Agora com ele Ganhou Então olha só Tem aquele gatinho que fica na loja assim ó Não Para Tá bom Então Pode pensar Não vai de um banho Ó presta atenção Não A gente A gente não brigou depois do casamento Mas no namoro a gente discutia Brigava muito Por conta Da distância né Porque ela Pô não aguentava ficar longe do pai Ai meu amor Coitado gente Jenny Não Jack Senhora emocionadíssima Amanda que nos perguntou Como foi O primeiro dia morando juntos Velocidade A gente dormiu Ó postura Velocidade Cala a boca A gente dormiu Mas aí de madrugada a gente acordou com a salta aqui embaixo Olha gente A gente dormiu Mas assim A gente chegou Das fotos Para amor A gente chegou das fotos E Que vez foi um dia E a gente voltou lá Levou os cachorros lá na cama É porque a gente ia viajar no dia seguinte Então a gente Tava bem cansadinho Aí eu acordei de madrugada com a salta Que eu sou muito fofoqueira gente As coisas me chamam Pretendem continuar por muito tempo no AP Ou se mudarem pra casa O contrato desse aluguel aqui é longo É É o tempo da gente ter pra comprar a casa A gente também tem Pode sair antes Não precisa ficar até o final Mas aí nunca foi Mas eu gostei Ah tá Você falou pra comprar a casa antes É isso? Porque Deus Ai Porra Sim gente A gente O aluguel daqui é longo Mas A gente quer sim comprar a casa A gente tá se dedicando pra isso Porque a gente quer uma casa A gente quer ter cachorros Essas coisas É Não Ter cachorro a gente já tem né Não Eu quero cachorro grande Tu tem eu Au au Ai que ó Ai vida Como está sendo a adaptação do casal com a nova rotina Ah Tranquila Mas ela falar né Que a minha não mudou muito Nossa Não A minha não mudou né vida Eu acho que mudou mais a sua rotina Tipo eu já morava aqui Eu trabalhei aqui embaixo Então a minha rotina continua a mesma O que mudou que eu subo pra almoçar com você Jantar com você É Ele Agora você que tem que falar Que eu acho que é à toa que mudou mais Não Mudou só o fato De eu ter mais tempo Eu sou mais organizada Eu trabalho Faço as coisas de casa Cuido da gente E é bom ter uma pessoa É filho Quadrigêmeos Se tiver filho Prefere menino ou menino A gente Não tem A gente não tem essa escolha Mas A gente não tem nome de menina É A gente já fala só o nome de menina Não tem nome de menina ainda Quem é o calmo E quem é o porra louca da relação Não é porra louca né Eu sou calmo E depende do porra louca Eu sou calmo E eu sou brincalhão Eu sou calmo E eu sou brincalhão Tipo porra louca Brinco pra caramba É Às vezes até brinco No meio da briga No meio da briga Pra deixar ela mais puta Mas ela é braba Se o porra louca for braba Ela é braba Ela é Você não brinca Você debocha Na hora da discussão Na hora da discussão Você debocha Não Eu agarro do bichinho Eu tô com raiva Não é outra O que vocês mais gostam do outro Eu gosto da sua alegria Ele é muito positivo Ele é ansioso Mas ele é muito positivo Eu sou muito negativo É Eu sou negativo Mas é pra falar de você não Bebê É pra falar de mim Ah Eu gosto de tudo No meu bebê Não Tudo é muito importante Eu gosto de tudo Ela é organizada Eu gosto que ela É determinada Se ela quer alguma coisa Ela põe na cabeça Ela corre atrás Até resolver Aí fica assim Ansiosa Braba Enquanto não resolver Parece que o prédio vai desabar Que não vai resolver Que vai E fica até resolver Mas resolver Aí tá aquele suspiro de alívio Mas ela é focada no que ela quer Corre atrás É dedicada Não Que lindo Isso é muito bom E Qual a maior dificuldade Que já enfrentaram Eu acho que era Se ver só uma vez no mês Eu acho que era Se ver uma vez no mês Que ele morava no Rio Eu acho Os dois juntos É Eu acho que a gente não enfrentou dificuldade Ah, não era difícil ficar Me vendo só uma vez no mês, não Não, Vitor É Não era difícil Dificuldade Isso aí foi uma coisa Que a gente passou Não é uma dificuldade Eu acho que foi difícil Eu acho que a gente não passou Por dificuldade ainda Eu acho que graças a Deus Papai do céu Veio abençoando Desde o início Eu acho que a gente não passou Falar dificuldade A gente não passou Eu acho que é engraçada Qual o momento mais engraçado Que já tiveram juntos Até agora É que ela nunca Ela não gosta de Ela tem vergonha De soltar o venenoso Pé de mim, né Eu faço ela muito rir Assim Então ela Quando ela tá rindo Ela não segura Mentira Tá bom, corta Vamos cortar A gente se conheceu em Em 2000 e Não sei Mencionando direto Não sei A gente se conheceu em 2010 Onze Não, tava no Natal de 2010 Onze Tava no Natal de 2010 Pra 2011 Gente Eu fiquei Natal E no Novo no Rio Tinha 10 anos Eu não tinha 10 anos Eu tinha 13 Parecia um menininho de rua E pedi bala no sinal Ele me chamava de cracuda E eu Pois é Ele tinha outro relacionamento Eu era criança Só que ele A gente virou muito amigo, né amor? Ele não lembra, gente Então, aí Depois que ela se libertou Do mundo das drogas Eu resolvi cuidar Eu me chamava de cracuda Porque Desenhou tanto Minas Gerais Gente Que olha onde veio parar Nunca falei da roça Falava assim Me chamava de pé Sempre falava Eu gostava da roça Me chamava de pé vermelho Perguntava o que isso aqui tinha Não, pé preto Pé vermelho Preto E se tinha shopping Vermelho não era eu não Aí era outro Se os cavalos passavam assim na rua E passavam Carroça É Eu ficava me zoando muito, gente Mas a gente se conheceu Há 9 anos atrás E a gente se encontrou em 2019 Pobre E ficamos juntos Foi isso, gente Essas foram as perguntinhas A gente amou gravar na vida E pra finalizar o vlog Do nosso dia de hoje Isso Que foi a folga dele Ele tem folga uma vez na semana A gente vai assistir uma série aqui Se inscreve no canal Segue no Instagram Segue Driniel no Instagram Não, mano O arroba vai estar aqui Sim Segue lá Dá seu joinha Ajuda nós Beijo E até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.